Milena Toscano, a tia Luísa, está vivendo uma das maiores emoções da vida real. O sonho de ser mãe. A partir de agora, a magia e o encanto vão continuar com um jeitinho diferente. Um por todos e todos por um! O SBT deseja boa sorte à Milena Toscano. Boas-vindas a Thais Melchior. E você não pode perder as surpresas e emoções que vêm por aí. Eu te amo, tia.